Oi? Bom, nesse momento eu quero falar com você sobre sete lições que a gente aprende quando leva um fora. Isso mesmo, um fora. Se você já levou um fora, saiba que desabafar não é um crime. Então, desabafe, sabe? Em uma reunião de amigos, conte o que te machucou, conte pra uma amiga, conte pra alguém. E, gente, bola pra frente. Então, você merece alguém bem melhor. Bola pra frente. Pare de ficar sofrendo aí, remoendo dor. A culpa não é sua. Quando você leva um fora, a culpa não é sua. É uma fatalidade. Existem N possibilidades do fato de você ter levado um fora. Mas, demora pra você assimilar. Até mesmo, tem pessoas que estão insistindo com alguém e não percebe que aquele alguém já era. Que aquilo ali acabou. Um fora não significa que você é feio, que você é desinteressante, que você nunca vai encontrar alguém maravilhoso na sua vida. Significa apenas que aquela pessoa que lhe deu fora perdeu a oportunidade de ser feliz do seu lado. Outra coisa interessante. Lembre-se que você vem sempre em primeiro lugar. Tanto é que a Bíblia diz que ame teu próximo como a ti mesmo. É uma das regras de ouro que a Bíblia tem, que eu acho interessantíssima. Então, você nunca vai saber amar uma pessoa se você não ama você mesmo em primeiro lugar. Então, ficar sozinho não é crime. E, acima de tudo, você precisa sempre se lembrar que antes de amar alguém, você tem que se amar. Então, você finalmente precisa gravar em sua mente que esse é um momento que eu preciso aprender a cuidar de mim. Eu preciso aprender a pensar em mim, a fazer coisas que me agradem, a fazer coisas por mim mesmo. Eu tava conversando com uma tia agora há pouco e contei pra ela que eu adoro sair de vez em quando numa volta dentro do carro e ouvindo música. E ela até me perguntou por que eu não levava minha filha junto. Porque esse é um momento meu, é um momento que eu adoro, é um momento que eu paro pra pensar, é um momento em que eu me acarinho. Então, eu curto muito estar comigo. E fica aí essa dica pra você, tá? A pessoa, quando ganha um fora, ela precisa viver a dor. Tem gente que termina um amor, já entra pra outro, entra pra outro, entra pra outro, nunca tem tempo pra si mesmo. Não tem tempo pra refletir sobre o que ele aprendeu com aquela experiência. Vão fora, curta o fora. Aprenda com esse fora. Não vive tentando fugir da dor, tentando não resolver o problema. É preciso viver essa dor. É preciso chorar, é preciso ficar só, é preciso desabafar, mas é preciso também se erguer. Então, é preciso também sair. Sai da dor, sai da fossa. Tenho tempo da fossa e tenho tempo de sair da fossa. Então, nunca me permiti sofrer mais de uma semana de dor por amar alguém, por gostar de alguém. Não. Eu sempre me ergui. Eu sempre busquei ser feliz. Então, o meu foco é viver a vida em abundância. E eu tô aqui agora, criei esse canal, pra estar auxiliando você também, que tá do outro lado, que sofre, que passa por situações difíceis, a viver essa abundância, a ter essa paz, a ter essa alegria. Mas ser feliz, ter paz e alegria, é uma decisão muito pessoal. Então, não adianta. Eu posso falar aqui mais de 200 vídeos, 30 mil vídeos, que não vai entrar na sua mente se você não fizer essa escolha pessoal de ser feliz. Diminua também suas expectativas, porque o mundo não é um conto de fadas. As pessoas não são perfeitas. Todas as pessoas são falhas. Você é falha. Eu sou falha. Todos nós somos cheios de defeitos. A diferença é que você tem que encontrar alguém que encontre, que alguém que perceba que as características e qualidades que você tem são tão maravilhosas que fazem com que seus defeitos sejam pequenininhos e suportáveis. Acima de tudo, você precisa compreender também que nem sempre as coisas são do jeito que você quer. Nunca entre num relacionamento querendo mudar alguém. Você tem que entrar num relacionamento porque você gosta da pessoa do jeito que ela é. As pessoas podem abrir mão de uma coisa ou outra, mas nunca podem abrir mão de quem ela é. Então, eu sou uma pessoa super extrovertida. Jamais uma pessoa poderia entrar na minha vida e querer que eu fosse reservada, tímida, quieta, pacata, porque eu sou alegre, eu sou comunicativa, eu sou falante. Então, alguém que entrasse em minha vida tinha que perceber isso. E graças a Deus, meu querido, adoro meu jeito de ser. E eu sou muito feliz por isso. Então, você precisa ter esse tempo. Que tempo é esse? Esse tempo pra si mesmo. Um tempo pra curtir a dor, pra superar a dor. Um tempo pra aprender com esse fora que você levou. Um tempo pra ouvir conselhos dos seus amigos. Pra ouvir meus conselhos e conselhos de um monte da galera aí que tá no YouTube ajudando a gente, trazendo dicas de como ser feliz. Você precisa ter um tempo especial pra se amar. E até mesmo pra aprender a se amar, porque tem gente que ama todo mundo, menos a si mesmo. O primeiro e grande amor da sua vida precisa, depois de Deus, ser você. Então, não se pode agradar a todo mundo. Esse é um outro ponto muito interessante. Eu gosto muito daquele ditado, você não pode agradar a gregos ou troianos. Ou você agrada troiano, ou você agrada grego. Não dá pra agradar a todo mundo. Não dá pra ser agradável a todo mundo. Tem pessoas que vão detestar o seu jeito de ser. Então, esse tipo de pessoa você tira da sua vida. São pessoas que não gostam de pessoas como você é. Então, não dá pra andar contigo. Em resumo, não se agrada a todo mundo. E enquanto uns vão adorar a sua companhia, outros vão querer estar sempre longe de você. Então, traga pra sua vida pessoas que gostam de estar contigo. Traga pra sua vida pessoas que têm alegria na sua companhia. E afaste todas aquelas outras pessoas que lhe fazem mal. Felicidade aí pro pessoal. Beijo da loura. E até a próxima aí, galerinha. Beijo da loura. Tchau. Tchau.